A estuda guerra, a estuda guerra E ficarão na história Sem uma luz que brilha Sempre na nossa memória Castelo de Guimarães E de Óbidos também As relíquias do passado Já no tempo dos colares É Portugal que gostei Mas com a dama saiu para a rua O povo te aflama O que é mais virtual Vás para o passado em toda a vida Vem a nova vida da nossa cidade Porto direito e bem aprovado Trazes e estampado Mostra felicidade Trazes a guitarra e o chá regraçado Vem cantar o falo Com a voz da cigarra Ao mosteiro de Alcobaça A batalha se juntou E o português com raça A sua marca deixou O mais rico monumento E o tempo não apagou E as colícias Não tem nem fim Mas pareço ao libertir A maravilha de ti Vás para o programa De sair para a rua O povo te aflama O que é mais que é tua Vás para o passado Em toda a vida Vem a nova vida Na nossa cidade Porto direito e bem aprovado Trazes e estampado Mostra felicidade Trazes e estampado E o chá regraçado Vem cantar o falo Com a voz da cigarra